Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou lhe mostrar a história de Nenhum Várias pessoas vieram me impedir nessa história aqui no canal E hoje chegou o grande dia Mas antes de eu ir lá, o vídeo eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos aqui nesse canal Que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações Que é para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E também não se esquecer de me seguir lá no meu Instagram Que é esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube, ok? Muito obrigado e vamos lá a essa super história Música 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 Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos, os seus sonhos, suas lágrimas Música Mas pelo amor de Deus Música E de seu candinho Nasceu no ano de 1986 Na cidade de Cachoeira No interior da Bahia Cachoeira Cachoeira é um município no estado da Bahia Situam-se as mais do Rio Paraguaçu Cerca de 120 km de Salvador Sua área é de 395 km² E a população Conforme a estimativa do IBGE de 2019 Era de 33.470 habitantes Uma cidade localizada no Reconcavo Baiano Com cerca de 33 mil habitantes Surgiram algumas vozes que talvez você conheça Vozes como Edson Gomes E Nenho Mas hoje nós vamos falar um pouco de Nenho Quem sabe Edson Gomes mais pra frente Em uma cidade pequena Desde cedo Nenho foi pegando amor pela música Porém pra chegar ao sucesso reconhecido em todo o cenário baiano Ele passou por algumas dificuldades Inclusive em sua infância O que era seis irmãos Pra sua mãe sozinha criar Mas diante de algumas dificuldades O sonho de vencer na música E de dar uma vida melhor pra sua família Falava mais alto E aos 14 anos de idade Nenho começou a se envolver na música E muito diferente de ser vocalista Nenho começou na música tocando trompete Mas como Nenho desde criança cantava Ele viu necessidade de tocar um instrumento Que acompanhasse a sua voz Foi aí que ele começou a tocar teclado E com o instrumento em mão Ele começou a fazer shows em alguns bazinhos E sua primeira banda foi a banda Fly Salient Porém como a música não estava dando Pra suprir com as necessidades de dentro de casa Nenho trabalhava em obras E também já trabalhou como eletricista Nenho fala que em seu trabalho Seus colegas sempre incentivavam Pra ele seguir em frente E que um dia ele iria conseguir E assim Nenho fez Até que ele iniciou seu projeto solo E no início chamava-se Nenho e seus teclados Foi quando uma fã perguntou Por que Nenho e seus teclados Já que você só usa um teclado Foi aí que ele repensou na ideia E como as suas músicas falavam de amor E ele é muito religioso Ele teve a ideia de pôr Nenho falando de amor Ah, e por que Nenho Nenho foi um nome que desde sua infância Seus familiares lhe deram E desde seu primeiro CD Os sonhos abraçaram seu arrocha diferenciado Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus uma oração Que me devolva o seu amor Agora E entre os seus maiores sucessos Nenho já teve músicas regravadas Por Pablo Silvano Sales e Léo Magalhães E entre suas músicas de sucesso Estão as músicas Chora Não Beber Gaia Meu Amor Voltou Bada Marlene Quero Ficar Velhinho Beijo Bom E Camisa G Vou lá no Bada Marlene Vou chegar na cara de pau E vou ver com uma garçonete Prazer com a gente Prazer com a gente pela primeira vez Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te... Pra mim uma das melhores músicas de Nenho É a música Não Chora Não Beber E a música Camisa G Eu gosto demais dessas duas músicas E você? Qual você gosta mais? Comente aqui embaixo Que eu vou estar analisando o seu comentário Beleza? E em 2019 Nenho regravou a música Dessa daí seu corno A música que é de Walter Garrincha Moço Pop E Edilson Santana E concorreu como música do carnaval Do mesmo ano Dessa daí seu corno Dessa daí Dessa daí seu corno Dessa daí Dessa daí Chifro do que que há Você ganhou foi... Dessa daí seu corno Que que há Você ganhou fogai Não foi asas pra voar Fala a verdade Você já cantou essa música Pra algum amigo seu, né? Haha Eu também já cantei Comente aqui embaixo Se sim ou se não Então rapaziada Cada dia que se passa Nenho vem se tornando Um grande nome da música baiana Depois de Pablo Silvano Salles E Tairone Nenho é um fortíssimo nome Pra ficar em quarto lugar O que vocês acham disso? Acham que sim Ou que não? Então gente A história de Nenho Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Cara Se você gostou Deixe o seu comentário Deixe o seu like Se inscreva em nosso canal E ative o sininho De notificações E comente aqui embaixo Qual história É que vocês querem Que eu traga No próximo vídeo Um abraço E até o próximo Ah Não se esqueça De assistir esse vídeo Que tá aparecendo aqui Na sua tela Que ele é muito top Não se esqueça Obrigado.